África Mãe Minha cultura será sempre verdadeira O Estado falhou, Robson citou Tem que conhecer pra debater Estive lutou, também lutamos Malungo eu sou do continente africano E é o som do tambor, quero ver nego, quero ver negar Você chega e se chegou Representar, valorizar a nossa cultura África Mãe 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 E pelas matas Longas caminhadas Bombeta Black Power Arrasta Não arrasta Batera baixo E atabaque Na sonzeira Bambada e Mulato astaque Música negra é inteira E não a metade Infelizmente até hoje rola Um apartheid Bucélia Cocaia Grajau E Palmares E de quebre mão Você já leu Castro Alves E do gueto das margens Bipa voa nas nades Não sou rico Ou sou ringo E sigo nessa viagem Um comprimido Para aqueles que tem Mó preconceito Nabula nasa de novo E renasça como um guerreiro negro Só mais um madro Só mais um madro Como um guerreiro negro Aceita mãe Aceita mãe Aceita mãe Aceita mãe A nossa cultura Aceita mãe Aceita mãe Aceita mãe Aceita mãe A nossa cultura Tchau, tchau